Fala pessoal, aqui é a Nostalgy, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham um Natal ótimo, e nesse clima de Natal mesmo eu vim aqui com um vídeo relacionado a Lost Medias e Natal. Recentemente eu assisti um vídeo na gringa que era a respeito disso mesmo, de Lost Medias relacionadas ao Natal, só que eu resolvi fazer algo mais voltado para a nossa cultura, e que fizesse mais sentido para a gente. Então nesse vídeo aqui eu juntei algumas peças de Lost Medias natalinas, e boa parte delas são brasileiras, outras nem tanto, mas são coisas que fazem mais sentido para nós. Porque se tratam de Lost Medias, ou mídias parcialmente encontradas, ou parcialmente perdidas, que nós tivemos mais contato. Bora para o vídeo! O Presente de Natal é um longa-metragem de animação brasileiro de 1971, dirigido e produzido por Álvaro Henrique Gonçalves. É o segundo longa-metragem de animação, e o primeiro longa-metragem colorido da história do país, que conta a história de João e Miriam, que são filhos de um trabalhador braçal pobre, que não tem como presenteá-los com itens sofisticados. Em vez disso, os irmãos ganham uma viagem ao parque de diversões. Então à noite, quando já estão dormindo, Papai Noel aparece e os convida para uma viagem, com o propósito de conhecer todo o Brasil. E tudo isso na companhia do Saci Pererê, até porque é um filme natalino e brasileiro. E depois da excursão, os garotos acordam e contam um passeio aos pais. E o Presente de Natal foi realizado inteiramente em animação tradicional por Álvaro Henrique Gonçalves, que é amazonense, enquanto morava no estado de São Paulo. Ele produziu o filme sozinho durante seis anos. Olha a dedicação da pessoa. Sem incentivo de nenhuma empresa ou governo. Em um formato de 35 milímetros, contando com 140 mil fotogramas. Então imagina o serviço de fazer cada fotograma bonitinho, animar, dublar, editar, pós-produção e etc. Bom, Álvaro lançou o filme em Manaus, nos dias 1º e 2º de fevereiro de 1971, no Cine Avenida. O Álvaro até tentou negociar o filme no estado de São Paulo, mas fracassou, pois só conseguiu uma exibição na cidade de Santos em 15 de julho de 1971. Quando lançado em Manaus em fevereiro de 71, Presente de Natal obteve sucesso, com os jornais de Manaus dando ampla atenção ao filme. Só que a sua popularidade foi restrita apenas àquela cidade. E desde então, o filme permanece largamente desconhecido e perdido. Talvez ele esteja arquivado em algum lugar? Talvez sim, mas isso é algo que me deixa muito triste, porque se trata aqui do primeiro longa-metragem brasileiro colorido. E olha só o descaso que ele teve o tempo todo. Então eu espero sim que um dia ele seja encontrado, remasterizado e lançado em todos os cinemas brasileiros. Zoom 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 era um programa de televisão da TV Cultura exibido nos anos 2000, onde uma abelhinha apresentava vários curtas e animações infantis. O programa já foi citado no iceberg de Lost Mídias brasileiras, e coincidência ou não, o único episódio encontrado até então foi um episódio especial de Natal, que está disponível no Internet Archive e no YouTube. Então aqui se trata de uma mídia bem parcialmente encontrada, mas eu coloquei nessa lista, porque justamente o episódio encontrado é um episódio especial de Natal. A Turma do Pererê foi uma série de histórias em quadrinhos brasileira, que foi criada pelo autor e cartunista Ziraldo. E lá nos anos 2000, ela ganhou uma série live action, que ia ao ar na TV Cultura e na antiga TV. Dizem que há ainda episódios perdidos, embora você encontre boa parte deles na internet. Mas aqui eu vou focar no especial de Natal da Turma, que é chamado de A Missão de Natal da Turma do Pererê. E as únicas informações a respeito desse especial estão no site TV Brasil, onde nós temos a chamada dele, uma foto e uma pequena sinopse. Nós não encontramos esse episódio completo para assistir, e aqui eu acredito que esteja arquivado com a TV Brasil, assim nós dependemos de uma nova reprise para termos acesso a essa mídia outra vez. O especial de Natal que o apresentador Danilo Gentili preparou para 2013, foi vetado pela Band, pelo motivo de não ser adequado para uma noite de Natal. Em entrevista ao UOL, Gentili disse concordar com a emissora, mas que a intenção do programa era exatamente ser inadequado. Pensei como uma opção para quem não quer ver missa nem filme de Papai Noel, então preparei uma anticeia de Natal. Com gente que ninguém convidaria para sua ceia. Então teve briga, discussão, xingamento e até mesmo uma guerra de comida, que encerrou o programa. E a anticeia de Gentili teve como convidados o radialista de Guinho Coruja, os comediantes de O Brother e Rei Bianchi, Léo Lins e Murilo Couto, a socialite carioca Heloisa Faisol e a webcelebridade Inês Brasil. Nossa, tinha sim tudo para dar certo. Só que não. Dizem que aconteceu de tudo mesmo, tanto nos bastidores como na hora da gravação. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Não dá para eu mencionar aqui em detalhes, porque o YouTube vai tirar esse vídeo, vai remover esse vídeo da plataforma, eu acho. Esse canal aqui eu tento fazer algo mais family friend, então, é, eu não posso mencionar aqui, mas aconteceram altas coisas. E a versão que tem disponível na internet, na verdade é um trecho, é alguém que gravou pelo celular, 5 minutos desse programa, e é isso que nós temos. A versão sem cortes pode até estar arquivada com a Band, mas eu acredito que nós, meros mortais, jamais veremos isso na íntegra. Bom, na verdade, nós ainda temos uma esperança. Um dia eu vou colocar a sede natal proibida na internet, vocês vão poder assistir. Sem Pichorra Não Tem Festa, Parte 2, que no original é chamado de Fiesta Navidenha, ou Fiesta Natalina, é um episódio do Chaves de 1976, e é a última parte da saga, sendo também um episódio perdido mundialmente. Foi comprovada sua existência por meio de uma entrevista realizada durante as gravações. E o episódio, na verdade, é um remake do Perdido Mundial de 72, e comum de 73. A primeira parte é exibida normalmente, já a segunda parte é perdida mundialmente. E existem três evidências que comprovam aí a sua existência. Tem um anúncio feito pelo seu Madruga, Sr. Barriga e Dona Florinda, tem uma entrevista com os atores que está disponível na internet, que foi confirmada ter sido feita depois desse episódio, já que o Professor Girafales e o Nyonho estão na entrevista, e foram mencionados que iriam estar na festa na segunda parte. E também tem uma foto possivelmente desse episódio com os atores com papéis nas mãos. Havia um boato pouco conhecido que o episódio foi realmente gravado e foi ao ar em cores. Mas devido a um problema na fita, o episódio ficou em preto e branco, que foi aí um dano irreversível. E que ele até chegou a ser distribuído, ele até chegou no SBT, mas ele foi devolvido devido ao erro, e a sua fita foi destruída pela Televisa. Só que dizem que o SBT teria ficado com a fita e consertado o dano, mas que não é exibido por ser um episódio semelhante ao ex-perdido, que é a versão de 73. Lembrando que essas informações eu tirei da Wiki do Chaves. Então caso você tenha mais conhecimento a respeito desse caso, e queira mencionar mais alguma informação aqui, você pode comentar aqui embaixo também. Esse caso aqui não é bem exatamente uma Lost Media, mas eu quis colocar aqui porque eu achei bem interessante. O Conto de Natal dos Muppets ganhou uma versão dublada, que seria lançada em VHS. O filme estava programado para ser lançado no Brasil em 1994, pela Abril Vídeo. Mas infelizmente, o lançamento foi cancelado por motivos desconhecidos. Embora o lançamento tenha sido adiado para 2002, e a distribuição brasileira foi substituída pela Walt Disney Home Entertainment, e renomeado como Natal dos Muppets. No site da Lost Media Wiki, você também encontra informações de como seria esse VHS e tudo mais, e eu achei um caso bem interessante, porque até então, nós não sabemos os motivos desse lançamento ter sido cancelado. Uma vez que, ao que tudo indica, já estava tudo preparado para o lançamento. Isso aqui é bem antigo, e talvez boa parte aqui não se lembre, mas a outra parte aqui dos meus inscritos vai se lembrar, que é esse filme do Rudolph, A Rena de Nariz Vermelho, que é um filme muito popular nos Estados Unidos, é algo cultural assistir esse filme do Natal em família, e aqui no Brasil, ele foi exibido pelo SBT, até onde eu sei, lá nos anos 80, então, eu sei que muita gente não vai se lembrar, mas outras também vão se lembrar, e outras talvez conheçam aí, por conta da popularidade do filme nos Estados Unidos. E esse filme é um especial animado de TV de 1964, dirigido por Larry Romer, e produzido pela Rankin Bass. Só que tem uma coisa muito interessante nessa história, quando o especial foi ao ar pela primeira vez, o King Moon Racer pediu ao Rudolph que fizesse uma promessa de que o Papai Noel viria à ilha dos brinquedos desajustados, e os pegaria em seu trenó, dando-os às crianças do mundo. No entanto, quando esse especial foi exibido pela primeira vez, os fãs ficaram bem tristes com o final, porque o Rudolph e o Papai Noel não foram vistos cumprindo a promessa. Então, quando essa primeira versão foi exibida lá nos Estados Unidos, o pessoal achou triste que ficou dessa maneira, né, que os brinquedos desajustados ficaram lá na ilha, e não mostrava alguma cena deles sendo resgatados. O pessoal foi, mandou carta, telefonou, falou que não gostou disso, e então a Rankin Bass respondeu fazendo uma nova sequência, onde eles deixavam os brinquedos para as crianças do mundo, descartando totalmente a sequência original. Só que temos um problema. Para abrir espaço para essa nova cena em 65, a cena em que o Wukum descobriu uma mina de hortelã-pimenta foi cortada, até ser restaurada, quando a Freeform começou a exibir o especial em 2019. O novo final foi lançado em VHS, em DVD, então tá tudo bem, não está perdido. Só que a primeira versão em preto e branco, estava perdida, até que um usuário do YouTube conseguiu postar esse final original em 2011. Então aqui se trata de uma Lost Media que foi encontrada. E bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu desejo a todos um Feliz Natal, eu tô muito grata mesmo, pelo crescimento desse canal, agradeço a todos vocês. Estamos aqui ó, com mais de 30 mil inscritos, esse é o melhor presente que vocês podem me dar, que é o reconhecimento do meu trabalho. Eu nunca pensei que esse trabalho seria reconhecido dessa maneira, mas olha só né, eu estou bem surpresa, e grata por todos vocês. Feliz Natal a todos, a gente se vê na próxima, e tchau, tchau.